Música Olá, está começando o DC Notícias. Vejo agora as manchetes dos assuntos mais importantes desta quarta-feira. Voz cresce em busca de mais turistas. Série sobre os 104 anos de voz. E uma entrevista sobre o vestibular da UDC. Um passeio diferente pelo rio Paraná. Conheça uma aventura pelo Catamarã, que agora é uma nova atração aos moradores e turistas. E o Catamarã 2 é uma das melhores opções para quem gosta de conforto e ao mesmo tempo estar em sintonia com a natureza. E além da segurança, da ótima comida e de toda comodidade, o Catamarã 2 agora oferece um novo passeio, que vai até o Paraguai, para visitar o Museu Moisés Bertone, mostrando assim a parceria entre os países vizinhos. A importância da integração para alcançarmos resultados com maior potencial. Nenhum município de fronteira pode agir sozinho e se desenvolve sozinho. Nós não somos competidores. Nós temos que trabalhar em harmonia, pensando que cada um tem suas potencialidades. Nós temos que juntar essas potencialidades, integrar essas potencialidades e avançar para que nós possamos vender como um produto único. E o prefeito ainda falou sobre os investimentos para o turismo na fronteira. Nós iniciamos agora essas tratativas do município de Foz com o Paraguai e dentro dos roteiros turísticos, nós vamos organizar e investir para que seja um produto turístico cada vez mais visitado. Os turistas estrangeiros, principalmente, sempre buscam algo novo, algo ligado à natureza, do ecoturismo e associado à história. E o que nós temos aqui é tudo isso. Ecoturismo, história, conhecimento. Então é um grande atrativo que pode se somar aos nossos já conhecidos atrativos. Um passeio pelo museu, alimentação inclusa e a linda paisagem são os principais atrativos do Catamarã 2. Uma bela opção de lazer para turistas e também moradores de Foz do Iguaçu. Confira a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira por R$ 3,63 na compra e R$ 3,85 na venda. O euro R$ 4,30 na compra e R$ 4,60 na venda. O peso argentino por R$ 0,13 na compra e R$ 0,17 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1,570 e R$ 1,460, equivalem a R$ 1,00. Depois da normalização do abastecimento, o foco do governo agora é a fiscalização das medidas acordadas com os caminhoneiros. Com o abastecimento normalizado, agora o foco do governo é garantir que os acordos firmados em relação ao desconto no preço do óleo diesel sejam concretizados. O governo abrirá conversa com o Congresso para que as medidas acertadas com os caminhoneiros sejam aprovadas no legislativo. Em sessão na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira, os vereadores votaram com relação à possível irregularidade da vereadora Nancy Rafaim. No final do ano de 2017, a vereadora Nancy Rafaim mostrou um atestado médico. E na data desta documentação, a vereadora compareceu a um evento de música no estado do Rio de Janeiro. E após mais de cinco horas de reunião, os conselheiros éticos da Câmara decidiram pelo afastamento da vereadora Nancy Rafaim pelo prazo de 30 dias. A defesa decidiu não recorrer a esta punição. Houve a imposição de uma pena considerada mínima pelo Conselho de Ética. E, como eu disse, na nossa avaliação deveria haver improcedência. Mas respeitamos a decisão do Conselho, tanto que anunciei que não recorremos a esta decisão e a vereadora vai cumprir a suspensão de 30 dias. A seguir, uma homenagem aos 104 anos de Foz. E, como eu disse, na nossa avaliação deveria ser o Conselho, tanto que anunciei que não recorremos o Conselho, tanto que anunciei que não recorremos o Conselho.